Olá meus amigos, vocês estão no canal Bolseiro do Sul e hoje eu vou falar sobre 2001, uma odisseia no espaço, Premium Edition Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse filme maravilhoso com essa versão aqui maravilhosa que é o 2001, uma odisseia no espaço de Stanley Kubrick, versão Premium Edition, dois discos eu vou aproveitar, deixa eu ficar aqui meio de ladinho de lado no vídeo aqui para poder comentar, falando, mostrando para vocês aqui bom, gente, esse filme aqui simplesmente dispensa apresentações eu trouxe para falar, eu resolvi falar dele mais pela edição que eu comprei isso aqui é um presente que eu dei de aniversário para o meu sócio que é um grande amigo meu de infância que eu fiquei com ciúmes tremendo de dar de presente para ele com a vontade de ficar, eu falei, se você não gostar, não precisa nem trocar isso para me devolver, brincadeiras à parte é uma edição muito legal, ela vem com uma capinha aqui por cima ela tem aqui algumas informações, na verdade é a mesma, eu sou péssimo para mostrar ainda são as mesmas informações e ele vem com dois discos, ele vem com o primeiro disco aqui aqui, perdão, primeiro disco aqui, vamos fazer assim que é melhor e o segundo está aqui, que tem um making of falando sobre como foi feito perdão, as técnicas que foram usadas eu fiquei com tanta vontade de falar sobre esse filme para vocês que eu nem levei para casa ainda, ele me emprestou esse filme hoje e eu nem vi o making of, o filme eu já vi, sei lá, umas oito vezes é um filme absolutamente fantástico de ficção científica mesmo quem não gosta de ficção científica deveria assistir isso aqui vou mostrar aqui algumas informações essa câmera não é muito boa, mas aqui dá para vocês terem uma ideia de algumas informações que estão aqui então vamos falar um pouquinho da história eu não quero dar spoiler, se eu der algum spoiler não vai ser com o intuito de estragar a história porque também é um filme absolutamente super tradicional e todo mundo já conhece a história é contada em 2001 como se fosse um futuro muito mais avançado do que a gente teve em 2001 quando passamos por 2001 porque esse filme é da década de 70, se eu não me engano me corrija hoje se eu estiver errado e algumas coisas estão acontecendo nas proximidades de Júpiter mais especificamente nas proximidades de uma lua de Júpiter Io é o nome da lua e uma nave é enviada para lá junto com uma tripulação para identificar o que está acontecendo para quem ainda não conhece a história dentro dessa nave existe um computador famosíssimo chamado HAL 9.000 que tem altíssima inteligência artificial de último nível e conversa e interage e ele é um dos principais personagens dessa história a história mostra aqui no início está vendo aqui esse macaco aqui em cima essa câmera não é muito boa todo mundo já viu essa cena dos macacos batendo lá naqueles ossos e mostra o primeiro contato do ser humano com as primeiras ferramentas as primeiras armas principalmente armas e são cenas é uma tomada maravilhosa e também tem o 2010 o ano em que faremos contato que é com o Roy Scheider que fez Tubarão então já até morreu esse ator que é uma continuação muito legal também vale a pena assistir ok? fica a dica aí dessa versão aqui Premier Edition está aqui dois discos muito bem montada é uma edição barata ela não é uma edição cara mas é uma edição com certeza é uma edição de colecionador ok pessoal? então 2001 uma odissia no espaço comprem assistam muito bom um abraço e até a próxima